São três suítes dedicadas aos três compositores, Dori, Edu e Francis. Cada uma com um título, como você lembrou. Canções sem fim, porque tem canção sem fim. São bonitas as canções, que eu não canto a música de Edu. Eu só digo essa frase porque ela já diz tudo do Edu. São bonitas, são bonitas as canções. E a de Francis são as canções apaixonadas. Francis tem um lado de samba muito forte. Mas Paulinho da Viola já dizia isso. Francis é um sambista. Aí tem uma outra história, uma história longa. Mas quando ele se debruça em cima da canção, e com alguns parceiros, quase todos, de cortar o pulso, são canções para quem canta que te dão um lugar de plenitude que você pode se colocar ali de uma forma tão pessoal, se apoderar, entre aspas, daquele sentimento através da música e da poesia. para mim é muito importante isso. Por isso, esse é o meu desejo de fazer os discos com... como se fossem... pequenas histórias, pequenos enredos, grandes histórias, grandes enredos. Piedade, piedade, que fartura, que loucura, que cruel tortura nos carinhos teus. Minha santa criatura, diz que chora pela mãe de Deus. A gente estava, acho que no meio do disco, já bem adiantado. Eu adoro cordas, e qual é o arranjador? Principalmente, Dori, Francis e Paulo também. São arranjadores que gostam de escrever para cordas. E eu estive em Barra Mansa assistindo o conceito que França escreveu para clarinete e orquestra. E eu sentei do lado das cordas. Cordas é difícil, né? Desafinar. Eu disse, uau, cordas afinadas. Aí vim para o Rio, eles apresentaram no municipal, sentei perto das cordas. Uau, que cordas afinadas. Passou o tempo. Estou eu ali, vendo aqueles arranjadores felizes da vida, mas eu senti que estava faltando uma coisa para eles. Aí eu disse, gente, vocês querem escrever? Ainda dá tempo de escrever para cordas? Todo mundo... Uau, dá, dá. E liguei para o Vantuiu, que é o secretário de Educação de Barra Mansa. Quando eu estive lá, ele me falou que 22 mil pessoas em Barra Mansa são pelo menos alfabetizadas em música. Pelo menos sabem onde é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá e o Sol. E sabem ler onde está o Dó, o Ré, o Mi, o Fá e o Sol. São alfabetizadas, basicamente, 22 mil pessoas. Esse é um sonho, né? E tem uma orquestra sinfônica. Você vê alguma chance de a gente ter 15 cordas aqui? E eu sei que... Ele disse, claro, Olivia, você me diz o que você tem. Será uma honra para eles. A gente manda eles de ônibus, você faz um almoço para eles. Um dia, dois dias depois, estavam aqui. Só que o ônibus quebrou, coitados. Ficaram exaustos aqui. Gravaram de 11 às 11, né? Gravaram os arranjos de dois, três arranjadores. E quando chegou na hora da masterização, lá na Visom, com o Carlão, o Carlão disse assim, Nossa, que cordas são essas? Gente jovem, né? E eu gosto tanto disso, né? A gente tem que ir passando bastão, né? Nessa Olimpíada musical. E se Deus quisesse, eu conseguir fazer esse show lá em São Paulo, no Sesc, eu gostaria de fazer com todos, né? Ia ser bem bonito, com o Quarteto Malgani, com as cordas, com todo mundo. A gente tem que ir com o Quarteto Malgani, com as cordas, 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 com as cordas. E aí E aí